O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C no S.V.C Ó, S.V.C, hein? No S.V.C no S.V.C Aqui, hein? Ligadinho com a gente No S.V.C no S.V.C No S.V.C no S.V.C O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C no S.V.C Ó, S.V.C, hein? No S.V.C no S.V.C Aqui, hein? Ligadinho com a gente No S.V.C, no S.V.C No S.V.C, no S.V.C Vem embora a Joaquim na bola Vai autorizado ali Joaquim na bola Bateu Guardou Gol Assina-lhe Craver do Flusão Joaquim é o nome da feira Hélio Bernardo Vitor fazendo a finta Virou ali no meio, Manuel já domina Vem trazendo o Mairão pra roubar a bola Chegou de novo ali no azar Brigando pela bola do Emanuel O azar vem carregando e arrasta Virou o jogo Tira de novo ali azar Explodindo Chegando ali na esquerda pro Bernardo Vitor Vem correndo fazendo o drible Sobra de um drible de novo É na esquerda pro Lourenço Vem carregando mais uma finta Vai no cruzamento Bateu direto o Mairão Gol Gol Assina Rolou pro Joaquim Impressiona ali o Emanuel Joaquim Vai abrir a jogada Vai carregando Deu tapa na frente pro Riquelme Tenta costurar Tem dois na marcação Faz a finta O Riquelme Vem pela direita Pro cruzamento Passou Tirou dali a zaga Mas cantei ele pra equipe do Fluminense Quem vai na bola Lourenço Você que tem Deixa o like Se inscreva no canal Vão bater 40 mil inscritos Não depende mais de mim Só depende de vocês Vem bolar no fundo Domino Bernardo Vitor Vem pro cruzamento No meio do pagode Chegou Joaquim Passou Vai fazer Salvou O Theo tava ligado Deu o bote certeiro A bola saiu Lateral Pro equipe do Fluminense Vai a Lara Para jogar na frente De cabeça ali De novo Vem na jogada A bola escudiu no alto Vem chegando pelo meio Vem embora Morigi brigando Tentou ali o Sérgio Morigi jogou a bola pro alto Vai cortando ali o beirado Vitor Já domina ali de cabeça Gabriel Trevisan De cabeça Tentou na jogada Na dividida ali com É o Miguel Bevasse Vem na correria O Trevisan Rolou pro Riquelme Na direita Bota pra correr Vem cercando ali o Miguel Jogou a bola na frente Tira o Theo A bola vai saindo Do lateral Segue 0 a 0 No placar Valeu Supervisão Sant Martins Valeu Geraldina Obrigado galera Aqui com a gente Saiu Opa Obrigado pelo carinho Meu amigo Joga lá na frente Pro domínio De novo ali na bola Já com ela O Brian Dividindo Virou Joaquim ganhou Tentando brigar Pela jogada Jogou a bola na frente O César Vem aqui pelo outro lado Vai chegando aqui O Lolenzo pro domínio Já vem trazendo A correria pela esquerda Passa na marcação Vem levando Na finta com ela Virou na direita Pro Riquelme Que domina Ajeitou na tabela Trevisão Virou Bateu Pra fora Vai pro cruzamento Tentou o domínio De novo Já virou Vem embora Bernardo Vitor Bateu direto Foi pra fora Virou aqui do lado Pro domínio Matheus Frausto Pressiona o Lolenzo Já ganhou Cortou bem ali a zaga Vem de novo o Matheusinho Bernardo Vitor Com a bola Tentou o chute Foi pra fora Bernardo Vem entrar Pra ficar o passe Tá longe Tentando chegar ali O Luka Moura Vai virando Bola no meio Do pagode Saiu Luka Vai Vamos Luka Vem saindo Curtinho aqui De novo Vem embora Equipe do Barra Mansa Pelo lado Buscando ele a jogada Vem embora Bernardo Vitor Vem correndo com ela Rolando no meio Lorenzo dominou Vai virar pra bater Joaquim Segura ali o Dudu Ligado no lance Já quebrou Autorizado Olha a batida Olha a batida Olha a batida Já vira de novo Já vira de novo lá na frente Já vira de novo lá na frente Vem virando A bola saiu O lateral Jogou lá na frente O Miguel A bola saiu A ligada ali o Vicente Vamos Vai lá Aí Miguel Miguel jogou na frente Desviou bem ali o Vicente Vem brigando por ela O Lucas Moura Rola no meio Tentando a jogada Desviou Vem o Theo tentando Correu o Lorenzo No meio de três Ele passou Abriu pro chute Olha a chance Foi pra fora Tiro de meia Tá marcado Próximo jogo É Flamengo E Boa Vista Autorizado Virou ali na frente Beirado Vitor já domina Vai ajeitar ali pro chute No travessão Volta ali no frau Chegou ganhando o Lorenzo Dividindo no corpo Passou Tem quatro em cima dele Já virou Vem embora aqui Buscar o Luca Moura Já ganha de novo o Luca Dividindo Beirado Vitor Recupera Luca Moura na bola Bateu Dudu Espalmou Vem o Theo Foi buscar Tá de novo na bola Equipe tricolou Fez o corte pelo meio Não bate e rebate O show vai começar E É aqui É aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Pode crer Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo Eu vou ver lá Aonde isso, gente? Aonde? No SBC No SBC No SBC Vai bater o lateral Olha a equipe do tricolor Vem virando no bate e rebate Joaquim tentou na jogada Vem virando no bate e rebate No fundo ali pro Morigi Segurou Olha a batida Lorenzo Gol 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 Assina ali Cravendo Flusão Vem passando com ela Equipe tricolor Rolou ali pro Riquelme Na direita Vem pelo meio Levando Jogou na frente Joaquim Tentou passar Entrou Vai na batida E o gol Gol Assina ali Cravendo Flusão Joaquim Autoriza Bola Golando Pra Fluminense ABC Pressiona na marcação Olha o Miguel Bevasse Lá na frente A bola vem saindo Do lateral Vai bater o lateral Olha a equipe do tricolor Vem virando no bate Rebate Joaquim tentou na jogada Vem virando no bate Rebate no fundo ali pro Morigi Segurou Olha a batida Lorenzo Gabriel Trevisan Já domina Entrando na confusão Vai sobrando Miguel Bevasse Trevisan Bateu Ficou na marcação Miguel Lorenzo Na zaga Corta certeiro Voltou no Joaquim Vem da lina Dividindo no bate Rebate Ganhou a equipe do ABC Vem virando de novo ali Rodando com a lá Pra dentro da marcação Já recebe no meio Dominou de novo Na jogada Ele é batida Segura Vai ali pro domínio De novo Quebrando na frente Tirando ali o Luca Luca Canhotinho Jogou Vem passando com ela Na correria Vem levando Miguel Bevasse Tentou passar Cortou Ah na bola Não ficou no goleiro não Tá valendo Vem de novo ali O Trevisan Na marcação Passou Riquelme A bola subiu Vem chegando do outro lado Acabou atrapalhando ali Um pouco no domínio Vem de novo ali O Moringi Rasga Saiu o lateral Vira de novo ali com ela Vem trazendo a correria Buscando o tapa aqui na esquerda Vem trazendo a jogada Vem trazendo a jogada Costurou no meio Vai Lorenzo Pegou o goleiro Vem virando aqui de novo na bola Gabriel Trevisan Virou pro Lorenzo Pro domínio Tenta ajeitar na jogada Correndo pela esquerda Vem pro bote Vem da frente a bola A bola saiu A bola saiu Vem de novo ali Lucas Cruzou Tentou de cabeça Vem sobrando de novo ali na marcação Vem na frente de cabeça Ganhando de novo Na bola Virando aqui do lado Dominando com ela Vem correndo Agora aqui chegando o Biel Rolou na frente Na jogada Bolão Vem embora A equipe tricolou Vai Lorenzo Quase crava Depois de um bolão ali Do Enzo José Vem o Arthur Lorenzo Pra finta Fez o cruzamento Eu tento O Enzo A bola passou Vai saindo Rola na frente de novo ali Com a bola passando Da marcação Chegando pro domínio Aqui na esquerda Pisa pra cair Ganhou de novo ali Com ela Fez Belo drible O Mayron Rola na frente Pro corte Cortou bem a marcação Vem dali Arthur Lorenzo Na esquerda cortando Tirou bem da marcação Trazendo de novo Olha a batida Direto Defendeu Ela panqueada ali Do Luca Vem virando na frente Passando de novo Tirando dali Vem pro domínio De novo ali na bola Vem virando Com ela No bate e rebate O Biel Dividindo de novo Ali no bate e rebate Já sobrou aqui Do lado Vem saindo Do lateral O show vai começar É aqui É aqui que eu vou assistir Pode crer Com certeza Aonde isso gente Aonde O SVC O SVC Aqui Ligadinho com a gente O SVC O SVC O SVC O SVC Joga a bola na área Tentando tirar A bola ficou na marcação Sobrando de novo, a bola subiu Tenta atirar, atirou dali o Luka, canhotinho Tenta passar a marcação, vem embora Lorenzo Bota pra correr, vem Lorenzo Entrou na área, vai fazer A arbitragem mandou seguir, vem Joaquim GOOOOOOOL GOOOOOOOL Assim, Lali Crava Edu Flusão Tentou pisar na jogada Protege de novo, ali o Lorenzo Rolou de novo o Luka, bateu Pegou o goleiro, GOOOOOOOL 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 Assinale Cravé do Flusão Luka, Luka Luka canhotinho É o nome da feira Luka canhotinho Ele é perigoso na bola Ele tem um chute fatal Autorizado o batão Retoca a trave que tirou Pegou na frente ali o Joaquim Tentou pro Riquelme a bola Acabou saindo lateral Vem embora o Riquelme deixando pro Joaquim de novo Aí o Joaquim jogou na frente Riquelme explodiu Tentou virar, virou bem Vem embora, dá pra correr o Miguel Bevasse Olha a batida, ficou na marcação A bola acabou saindo É escanteio pra equipe Tricolor, pressão do Fluminense Nesse início de jogo Jogando lá na frente de novo Acabou saindo mais uma vez Jogou de novo de cabeça Vem embora na jogada Tentando brigar ali por ela no meio Tira ali a equipe do Botafogo Chegando no fundo Vem embora Morigi Dá só, protege ali pro Arthur Sai e fica com a bola Valeu o goleirão Arthur Pra dar quebrada de bola na frente Já jogou lá no meio do pagode Miguel Bevasse matando o peito Virando a jogada Tentando ganhar Vem embora Loleuza O Coelho entrou na marcação Vai fazer, pegou A equipe disputiu Ganhou de novo Olha a equipe do Botafogo Pela esquerda Bola, ganhou o Luca Vem carregando Bota na frente Abriu pro chute Bateu Eu vi essa bola lá dentro Rapaz, de endereço certo Pra equipe Tricolor Vai saindo de novo Ali com ela correndo Vem Bernardo Vitor Brigando pela jogada na frente Bolão O cruzamento Pegou Vai no remorte Tirou dali a zaga Quebrando de novo Ali do lado Vai virando ali Tentou chegar na partida Vai Joaquim Que isso Rapaz A bola só não foi Vai ali o Morigi Vai acabando o jogo Vai Morigi Quebrou a bola lá na frente Vai chegando pro domínio Virou Mayron de novo Na direita E bota pra correr Vem embora ali A equipe Tricolor Querendo mais Vem pra jogada no fundo Chega Rasgando ali a zaga Do Botafogo Sobrando de novo Pra Arthur Lorenzo Já dominou o Luca Canhotinho Dali de Canhota Vai fazer Foi pra fora O show vai começar É aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Pode crer Depois tem os melhores momentos Com certeza E análise do jogo Aonde isso gente Aonde O SBC O SBC O SBC O SBC Aqui hein Ligadinho pra gente O SBC O SBC O SBC O SBC Autorizado o Luca Na bola Bateu no travessão Gol Assinale Cravo é do Flusão Tá lá dentro O Luca Canhotinho Autorizado Lorenzo na bola Preparou Bateu Guardou Assinale Cravo é do Flusão Lorenzo Volta pra direita Joaquim na bola Preparou Bateu É gol Parou e marcou Parece que falta Vai o Brian Boa na frente Brigando pela jogada Novo ali o Fluminense Virando Luca Riquelme Lá na hora da direita Tenta ali a fita Parte pra dentro Golou de novo ali o Vasco Burilo Ficou no Luca Volta ali Amendoim Pisando Joaquim Buscando Tentou na dividida Vem sobrando ali o Bernardo Vitor Já quebrou Bola na frente Vai chegando no fundo Segura ali o Luan Não, eu sei Não, eu sei Não, eu sei Vale o Morigi Virou aqui do lado Trazendo bola na frente Domina ali o Bernardo Vitor Vem buscando bola No meio do pagode Vem de novo lá no fundo Vem correndo o Lorenzo Segura ali na linha de fundo Vai pro cruzamento No meio do pagode A bola passou Vai saindo lá do outro lado Em lateral Virou de novo ali pra dar o bote Vem chegando na esquerda Buscando ali o Morigi Que corta Vem pro bate-rebate Chegando de novo na marcação Vem embora Gol Explodiu com o Luca Tone A bola passa Morigi Tentou Luca Canhotinho tira Vem embora ali o Juan No fundo Vai protegendo Segura ali o Luan Chegou lá na frente o Luan Tentou de cabeça ali o Bernardo Vitor Sobrou do lado ali pro Morigi Tentou quebrar a bola na frente A bola não saiu Tá em jogo Índio Tenta Brigando de novo Explodiu Olha o Bernardo Vitor Tenta ali o Brian Lorenzo briga por ela Vem chegando o Brian na marcação Lorenzo fez Enfriada de bola na frente Vem o Juan Lorenzo ganha Vem na linha de fundo Pro cruzamento Chegou Cortou Vai dar ali Bevanse Foi pra fora Ali o Morigi Nosso tempo aqui tá errado É só uma estimativa Vem embora Morigi Tentou o Bernardo Vitor De novo ali na bola Pro desvio Vem aqui no fundo Na jogada Tentou explodir Vem pela direita Vem correndo Pro cruzamento Fez o corte Deu o bote Tirou Vem pelo meio Bernardo Vitor Bateu A bola quicou Enganou todo mundo Mas acabou saindo Tiro de meta Vem de novo na frente Ali de cabeça Saiu Vem de novo ali com a bola Mairão Tentou tirar ali o João Vem bola no meio De novo ali Luca Canhotinho Deu uma batida Ficou no Juan Já sobra de novo o Mairão Tentou ali de novo No bate-rebate Vem correndo Equipe do Vasco Falta Pedeu tá fora Fez tá dentro Toma a distância Pedro Lima Autorizado Pedro Lima Bateu Miguel 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 O Fluminense O Fluminense é campeão do Sub-8 O Fluminense é campeão do Sub-8 O Fluminense é campeão do Sub-8 Carpeão Trapeira Carpeira Com campeão Guerreiro Fique campeão! 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 Ele passa ali, passa ali, ó Passa ali, ó Aí, agora tem a U Ele vai passando ali, pega ali, pega o garoto Aí, aí Eu vou levar pra bola Eu vou levar pra bola Aí, ó Junte aí, junta aí Vamos pra levantamento da taça O Fluminense é campeão do Sub-8 Muito obrigado a todos Que ficaram com a gente nessa manhã Tarde e noite Até o próximo Campeão do Sub-7 E depois Sub-6 Tamo junto a todos Até a próxima Eu fui E vamos pro nosso som do intervalo E você que tá aí O seu patrimônio merece a nossa expertise E agora vamos agradecer 21-978-909955 Se vou pelo Instagram Que está na sua tela E agora E claro, vamos conhecer nossos parceiros E claro, vamos conhecer nossos parceiros Com preço Oficial Atops com Samba, onde você pode personalizar o seu produto com a melhor qualidade Tem contato 21-985-2641-00 pelo Instagram, arroba tops do Samba The Line E temos pacotes especiais para você eternizar o lance do seu filho em um super DVD E claro, feche seu pacote com a melhor e mais completa transmissão Onde você terá seu evento no canal que mais cresce no Brasil E pra fechar, você pode nos ajudar na nossa cobertura carnavalesca Assinando e sendo membro, folia por apenas R$ 1,99 por mês Ou ajudando no Pix que está na sua tela R$ 1,99 por mês R$ 1,99 por mês